Música O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse, Está escrito, Minha casa será a casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo. Mas, não sabíamos o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos na trigésima terceira semana do Tempo Comum. A liturgia nos conduz, nos aproxima ao final do ano litúrgico. Domingo, vamos celebrar Solenidade Jesus Cristo, Rei do Universo. Assim como, neste semana, ouvimos no Evangelho da parábola que Ele mesmo nos contou. Jesus é um nobre que partiu para um país distante para receber a coroa, a nobreza. Jesus partiu para um lugar distante pelo mistério da sua paixão, o sofrimento, morte e resurreição e prometeu retornar. Senhor, deixou conosco os talentos, os dons com que devemos, já aqui na terra, construir o reino de Jesus. Inclusive, na nossa consagração diária à Nossa Senhora, nós pedimos este dom. Possamos construir o vosso reino. A liturgia de hoje nos traz exatamente um trecho do livro de Apocalipse que nos leva a entender a importância da palavra de Deus. O autor deste livro, São João, ouviu a voz do anjo Vá, pega o livro e come. Meus amados irmãos, viver a palavra de Deus o seguimento de Jesus Cristo não é tão fácil como podemos imaginar. É desafiador, porque existe de nós um comprometimento com o outro, com o irmão, com o irmão necessitado, com a situação em que vivemos, muito complexa. As leituras de hoje nos apresentam a palavra de Deus como doce e o amargo. Inclusive, o salmo de resposta faz ressoar este sentido. Como é doce ao paladar vossa palavra, para o Senhor. No entanto, para o estômago, ela se torna de gosto amargo. Significa que aquilo que ouvimos com o nosso ouvido, que colocamos nosso coração lá dentro, deve se tornar exatamente amargo. É um compromisso com o reino de Deus. no Evangelho Nosso Senhor Jesus Cristo, que está a caminho a Jerusalém. Segundo São João, é o único, digamos, peregrinação, o único caminho que Jesus realiza aqui no meio de nós. Os outros evangelistas apresentam Jesus pelo menos três vezes em sua ida para a Páscoa de Jerusalém. Ontem, Jesus estava chorando vendo Jerusalém. Chorando pela sua grande beleza, mas chorando porque os homens não entenderam o momento da vinda do Filho de Deus. Jesus anuncia exatamente a destruição desta cidade. hoje Ele entra no Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém era o lugar do encontro com Deus. E Jesus vai, aliás, o Evangelho mostra muito bravo, muito revoltado com a situação. basta lembrar minha casa será a casa de oração, no entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. São Lucas só coloca isso. São João fala ainda do chicote que Jesus fez, das cordas, das bancas dos cambistas, daqueles que vendiam pombas. Jesus manda retirar tudo isto. E quando eles começam a questionar os doutores da lei, os nobres do povo, por que Jesus faz isto? Jesus vai dizer destruam este templo e em três dias eu reerguerei de novo. Jesus fala do templo do seu corpo, porque o verdadeiro encontro com Deus acontece na pessoa de Jesus. Ele quando assumiu nossa natureza humana, tornando-se igual a nós, no entanto, ele é o filho de Deus. Ele é o templo de Deus presente e visível no meio de nós. Nós celebramos há poucos dias o congresso, o décimo oitavo congresso eucarístico nacional em Recife. Quase cerca de duzentos bispos estavam presentes, numerosos incontáveis, número dos padres, dos diáconos e do povo. Celebramos exatamente esta certeza da sua presença real e sacramental no meio de nós. Sua presença no mundo muito comprometido, no mundo dividido. Celebramos como esperança que em Jesus exatamente encontramos a salvação. um dos gestos mais bonitos deste congresso, além das celebrações, dos simpósios, da primeira Eucaristia das Crianças, celebrada na mesma hora em todas as paróquias, era o momento da bênção, da abertura da Casa de Pão, um gesto muito concreto do bispo Dom Fernando, que deixa exatamente um sinal visível deste congresso. Um antigo casarão, que com a ajuda da Arquidiocese, mas também em parceria com o município, se tornou o lugar de acolhida do povo da rua, dos povos que vivem famílias, muitos que vivem com os chamados moradores de rua, além de encontrar acolhida, possibilidade de tomar banho, lavar sua roupa, sabemos que o Papa Francisco exatamente fez no centro de Roma, ao lado da Basílica de São Pedro. claro que a igreja sempre cuidou dos pobres, lembramos a festa de São Lourenço celebrada há pouco, lembramos São João Paulo II que convidou as irmãs de Santa Madre, de Madre Teresa de Calcutá, hoje Santa, para ser este sinal visível de acolhida. e recentemente já durante o ministério do Papa Francisco foram abertas junto naquele lugar a lavanderia, a lavanderia de, digamos, de um com máquinas modernas, onde aqueles que peregrinam a Cidade Santa a Roma, que na verdade chamada no livro de Apocalipse Babilônia, ela continua a ser exatamente este lugar onde o sagrado e o profano se encontram. Muitos que chegam lá como peregrinos, como turistas, para conhecer, fazem opção de morar por lá por causa de grande fluxo de peregrinos. lembramos o tempo de São Francisco, foi a mesma coisa, ele ficou assustado com o número daqueles que pediam mesmolas na entrada, ele fez até a experiência, trocou as suas roupas com os dos mendigos e experimentou naquele lugar ser aquele que pede ajuda. Assim, ele entender o que significa ser um pobre. então, de certa forma, o Dom Fernando repetiu aquele gesto do Papa Francisco durante o Congresso Eucarístico em Recife. Meus amados irmãos, a palavra de Deus doce na nossa boca, ela deve se tornar amarga no nosso íntimo, pelo fato que devemos reconhecer que ao nosso lado vivem as pessoas em situações vulneráveis. Foi o Papa Francisco que também no nosso tempo dedicou o penúltimo domingo do ano litúrgico para celebrar o dia dos pobres. Então, que esta palavra de Deus possa nos comprometer com o projeto de Jesus. como mencionei, a milícia da Imaculada pelo seu programa de evangelização, pelo uso de meios de comunicação social, quer nos transmitir este grande desejo de São Maximiliano conquistar o mundo inteiro para Cristo pela Imaculada. A Mãe do Senhor sempre está a caminho deste Reino. ela que já conquistou que para nós é um modelo de vida ao mesmo tempo é aquela que intercede, que nos pede fazer tudo o que Ele vos disser. Queremos então, terminando este ano litúrgico, na nossa intenção mensal da nossa arquidiocese, nos pedimos que os leigos possam exatamente assumir este compromisso, possam viver assim na modalidade também, ou seja, caminhar juntos nesta direção, unir as forças, ser solidários, que o Senhor que encontramos na Sua Palavra, na Eucaristia, possa alimentar a nossa fé, nossa vida, para que assumimos o seu compromisso. Toma, pega e lé. Do mesmo jeito, Santo Agostinho, um grande santo, ouviu a voz de Deus, que na busca do caminho que deveria seguir e viver, se afastou da igreja, pela oração da mãe, pelo coração que ele realmente dirigiu a Palavra de Deus, literalmente, tomando a Sagrada Escritura, ele encontrou a presença de Deus, se tornando assim, um grande santo, um grande guia e mestre para muitos cristãos.